Oi, meus amores! Bom dia! Eu tô aqui, né? Bom dia agora pra vocês, tá? Mas eu tô acordada há um tempo já vendo um monte de coisa, porque aqui agora, Kenia Sincerona, vai ter um pouquinho de tudo. E eu tava vendo sobre o relacionamento da Anitta e o Scoop. E não gorando, não, sabe? Mas eu já sabia. Eu, como o Brasil todo, né, galera? Sabia que isso não ia pra frente, como dizia minha mãe, né? Quando ela queria contar uma coisa pra mim, pra gente não assustar, pra mim, pras minhas irmãs, alguma coisa assim, que não deu certo, ou que, tipo, uma pessoa morreu. Ela dizia assim, sabe tal pessoa? Nossa! Subiu no telhado. Tipo, não deu certo. Gente, lógico que de cara não ia dar certo. Quanto tempo o cara ficou casado com a Luana Piovani? O quê? Parece que oito anos. O cara tem, acho que, dois ou três filhos com ela. Tem gêmeos. E uma... Gente, para! Para! Vamos ser real. A vida como ela é, tá? Sem palhaçada. Sem palhaçada. Aquelas... Gente, quem tá feliz não fica mostrando pra todo mundo, né? Quem tá feliz guarda pra si. A gente guarda pra gente. Entendeu? Você não fica aí... Aquela loucura. O meu homem. O mais gostoso. Gente, você acha que eu tiver um homem daquele, né, Anitta? Me perdoe, né, gata? Pisou na bola. Mas se eu tivesse um homem daquele e Luana maravilhosa, com todo respeito, você acha que eu ia estar aí falando... Você imagina que eu ia estar falando pra todo mundo o que que ele era, o que que ele não era, como que ele é, como que ele não é, como que a gente... Gente, pirou! Ó, a mulher pirou na batatinha. Não pode eu. Não falei nada, porque quem sou eu nesse planeta todo? Uma gotinha. Mas eu sabia que não ia dar certo. Galera, não é assim pra um homem largar de uma mulher tão fácil, não. Então, ainda mais uma Luana Piovani, que é um espetáculo de mulher. Uma mulher vivida, uma mulher experiente, uma mulher guerreira. Ela é de lua, mas eu acho que ela tem um pouquinho de sol também. Que nem a Kenia Sincerona, porque a Kenia Sincerona é de sol. Gente, não tem como. Não tem como. Isso já era previsto. Pessoa feliz. Não fica se expondo, falando aquelas... Gente, ficou feio. Até pra nós, ver aquelas coisas... Ai, essa noite ele acabou comigo! Quer dizer que a mulher nunca foi comida, né? Tipo, legal. Com todo respeito. Né? Então, ele acabou comigo. Ai, Anitta. Ó, você tem fãs, né? A gente, tipo, eu... Ó, crianças que te acompanham. Crianças. A gente tá... Você quer ter uma vida normal, gata? Não pode ser uma pessoa pública. Quando a gente quer ter vida normal, a gente não pode ter vida pública? Não estou criticando você. Estou dando a minha opinião. Entendeu? E eu já sabia que isso não ia dar certo. Pode acontecer, às vezes, de vocês voltarem lá na frente. Mas, agora, me desculpe, gata. Me desculpe. Não vai dar certo essa história. Você cagou nessa história. Você. Na verdade, quem cagou foi você. Porque se vocês tivessem ficado quietinho, levado o relacionamento bonitinho, tá? Porque o cara mal separou da mulher de, acho que, oito anos, de uma baita de uma mulher, tá? De uma baita de uma mulher. Tá? Porque Luana Piovani é ícone. É o resto da vida, gata. Aí, só uma dica. Quem sou eu também pra te dar uma dica? Mas, tô dando uma dica. Mantenha os seus relacionamentos em segredo. Mantenha as suas coisas boas. Sem ninguém saber, gata. Tá? Não precisa de tudo isso. Não precisa. Não precisa se expor do jeito que você se expôs. Uma moça bonita, que tá com tudo pela frente, aparecer bêbada, falando no carro daquele jeito. Eu, como mulher, fiquei constrangida de ver aquela cena. Pô, ele acabou comigo. Ai, como que eu vou aguentar essa noite? Gente, me desculpe. Me desculpe quem é fã da Anitta, entendeu? Gosto das músicas dela. Gosto, curto. Mas eu acho que ela pisou na bola com a gente como mulher, tá? Ela pisou na bola. Porque a gente não precisa ficar expondo essas coisas nossas, não. Tá? E uma, a gente tem filho. Certo? E eu só... É só a minha opinião. Tá? Keninha Sincerona. Eu sou Tinhosa. Eu sou bicho do mato, tá? Eu sou de sol. Luana, ó. Tamo juntos, gata. Sem palavras. Tinhosa. Tinhosa. Queira.